Fala galera, beleza? Eu sou o Depois do vídeo e hoje a gente vai fazer um procedimento diferente aqui no canal. A gente comprou um SSD, deixa eu ver como é que é, MV1, é o M2, é o tal SSD M2. Parece uma memória, mas na verdade isso aqui é um HD muito rápido, tá? Então a gente vai fazer a instalação no notebook aqui que a gente tem, pra tirar um HD convencional de notebook, que a gente geralmente já usa ali nos videogames de qualquer jogo, e vai colocar este SSD M2 no lugar pra gente instalar o Windows e resolver o problema de lentidão e resolver a nossa vida. Então bora lá começar esse vídeo, que a gente vai basicamente ver aqui como é que troca esse SSD. Isso aqui já fica de dica no futuro pra quem estiver trocando o SSD desse mesmo notebook que eu vou usar aqui. Então bora lá? Bom, só pra gente dar uma resumida. Hoje em dia o notebook tem um HD desse padrão, que é HD de notebook. Eu não lembro se tá a polegada disso aqui, então eu não vou falar, pra não falar besteira pra vocês. Basicamente, HD de notebook, a gente tem uma limitação aqui de diversidade, eu acho que até 400 megas de leitura e gravação, sei lá, acho que 100, 200 megas, não sei, não lembro. E a gente vai colocar esse daqui no lugar. A gente vai manter o HD pra armazenamento de dados e vai acrescentar o M2. No caso do notebook que a gente vai utilizar, ele tem um slot. Bom, vamos dar uma checada aqui nas características desse SSD M2 aqui da Kingston, que a gente vai colocar no notebook. Ele conta com uma taxa de gravação, segundo o anúncio de 1.700, megabytes por segundo, mas se você olhar bem na descrição, é 1.100 megabytes por segundo, com uma taxa de leitura de 2.100, que, nossa, é sensacional pra fazer a leitura de arquivos, o que também não é ruim, visto que o produto saiu por apenas R$236. E agora, por sinal, ele tá mais barato ainda na Amazon aí se você tá comprando. Então, se você gostar, achar que esse custo-benefício é bom pra um SSD M2, que vai melhorar em muito o desempenho do seu computador em questão de carregar Windows, carregar programas e tudo mais, o link de afiliado tá aqui embaixo. Compra lá pro nosso link de afiliado, assim, você já dá aquela força aqui pro canal também e consegue num preço bacana. Mas, antes de você sair comprando, verifica se a sua placa-mãe ou o seu notebook tem slot pra SSD NVMe M2. Caso contrário, não vai funcionar, beleza? Então, bora lá da continuidade. Como a embalagem diz aqui pra gente, ele é até 35 vezes mais rápido que esse HD que a gente tem aqui. Então, pra instalar o Windows e os programas principais, isso aqui vai ser essencial. Agora, vamos pegar o notebook e vamos começar a brincadeira. Bom, o notebook em questão aqui que a gente vai colocar o M2 e vai manter o Windows nele é esse notebook aqui, que é o Samsung Book X30, tá? Ele vem com o HD convencional, que eu lhe mostrei pra vocês, e tá bem lento, por sinal. Não adianta, já formatou, já limpou, mas continua lento, então, por que não? Vamos colocar um SSD NVMe M2 aqui nele e começar a brincadeira. E, claro, antes de você fazer esse procedimento, você vai trocar o HD, você vai tentar colocar o SSD pra deixar o Windows, lembra de pegar o pendrive aí de preferência aí de 8 GB e criar um disco bootável do seu Windows pra você fazer a instalação novamente, ok? Então, vamos começar a brincadeira. Bom, é o seguinte, notebook aqui, eu já soltei a tampinha, só pra adiantar, tá? Aqui fica o HD convencional que eu mostrei pra vocês lá, de notebook. Eu já vou deixar essa tampa solta, porque eu não sei se ela vai interferir na abertura do geral. Se você quiser trocar a memória do seu computador, fica bem aqui. Então, é a mesma coisa. Essa tampa, ela não tem parafuso, ela é por trava, então você vai ter que vir na maciota. No caso, eu tô usando chave, mas o recomendado é você usar aquelas paletinhas de plástico que o pessoal usa em assistência técnica pra mexer no celular, tá? Porque aí você vai ter que vir destravando aqui. E se você marcar muito forte com a chave, ela pode simplesmente ficar uma marca na peça depois, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, vamos lá. Vou soltar aqui também, só pra adiantar. Bom, beleza? Aqui fica a memória do notebook, tá? Então, se você solta essa plaquinha metálica aqui, ele vai estar com outro slot livre. Esse notebook só tem 8 GB de memória, se eu não me engano. São 8 GB e ainda tem um slot pra colocar mais 8 GB. Então, já dá uma bela senhora melhorada. Solta essa plaquinha aqui, que é praticamente um dissipador, pra proteger, né? Pra não ter contato diretamente com a placa de plástico. E agora sim, a gente vai ter que soltar esses pezinhos aqui, porque os parafusos se encontram aqui embaixo. Então, vamos tentar aqui. Os pezinhos são literalmente encaixados, não são colados, e os parafusos estão aqui. Lembrando que pra soltar essa cacaça inteira, ela também tem essas travinhas, que nem teve aqui nas duas pontas. Então, a gente vai ter que fazer com muito cuidado. Então, vamos só soltar os parafusos aqui agora, pra gente começar a continuar o processo. Só um ponto, tá? Esses parafusos aqui são praticamente o que a gente chama de parafuso de precisão. Eles são bem fininhos, então, se você tiver uma chave pequena, assim, pra mostrar, Aqui, ó, tá vendo? É melhor pra você fazer isso, assim, você não corre o risco de espanar o parafuso e você não conseguir abrir mais o notebook, tá bom? Então, presta bastante atenção aí, na hora de você tentar soltar. Isso vale também pros parafusos daqui dos cantos. Beleza? Todos os parafusos aqui estão afrouxados, agora vamos tentar ir soltando na maciota aqui, que eu tô até com medo. Vamos lá. Prontinho, gente. Tá aberto. Eu recomendo, assim, pela experiência aqui da placa, agora de soltar isso aqui, se você não tiver coragem, não arrisca. Porque vai acabar ficando em mãos de marquinhas se você não tiver a ferramenta correta. E ainda você pode acabar quebrando essas travas aqui, porque é de pressão, literalmente, a carcaça. É pressão. E olha o trampo pra você ter acesso ao SSD. Então, olhando, assim, visualmente, não dá aí pra saber aonde tá o M2, né? Vou até virar a placa aqui pra deixar na posição pra vocês verem melhor. Aqui a vez que tem, por exemplo, o HD atual, que é um HD de notebook comum. A gente tem a fonte do notebook, a memória, a placa-mãe, o dissipador, que vai refrigerar ali o processador. E a vez que tem o cabo frete correspondente à tela. E saca só aonde tá escondido esse slot M2 desse notebook aqui, Samsung Book X30, ok? Vou mostrar aqui pra vocês a tela. Bom, aqui a gente tem esse slot que a gente encaixa aqui o Fat Cable. E esses slots, geralmente, em cima dessa parte clara, ele tem uma travinha aqui. Vamos ver esse cinza mais escuro aqui. Essa travinha, normalmente, ela funciona você empurrando pra cima ou abrindo ela aqui pra cima. Isso, tá vendo? Você abre ela pra cima. Se ela tá encaixada assim, você vai pegar no sentido assim da mão e vai fazer assim com ela, levemente, tá? Essa travinha é bem sensível. Então você vem aqui com ela, levanta, puxa esse cabo com muito cuidado e pronto. O slot do HD M2 tá bem aqui onde vocês estão vendo. Aqui o encaixe, ó. Deixa eu contar pra vocês. Aqui o encaixe e aqui o parafuso pra gente prender o slot M2. A gente vai pegar agora o M2 que a gente acabou de comprar. Esse daqui. E vai abrir ele. Então vamos lá. Essa caixa, essa embalagem aqui não tem muito o que fazer, tem que rasgar mesmo. Ela não tem como. Então tá aqui o M2 pra gente. Deixa eu deixar aqui dentro pra mostrar pra vocês. O M2 que a gente comprou tá aqui de 256 GB, tá? Dá pra ver? 256 GB. Aqui em cima tem as plaquinhas, tem esse indicativo com adesivo e aqui atrás não tem nada porque precisa realmente ser liso pra caber aqui. Então a gente tem ele, 256 GB. Kingston, PCI Express, NVMe M2. Dá pra focar? Tá focando aqui, ó. Tá focando, tá vendo? NVE e M2 que é a tecnologia que a gente vai utilizar. Então o sistema operacional principal vai ficar aqui nesse SSD e esse outro HD convencional do próprio computador vai ficar pra armazenamento de dados porque ele tem 1 TB, né? Esse aqui tem 256. Provavelmente o Windows já vai ocupar um espaço legal aqui na instalação, mas já vai iniciar mais rápido, já vai abrir os aplicativos padrões mais rápido e já vai facilitar a vida pra gente. Então, a gente vai pegar a nossa chavinha de precisão, vai vir aqui no parafusinho que tem aqui no canto e vai soltar ele. Soltei, vou deixar ele aqui no cantinho. E agora a gente vai pegar o SSD e vai posicionar com essa parte do adesivo pra cima. Não tem como encaixar errado, tá? Só vai vir aqui no slot e vai encaixar com delicadeza aqui ele. E pronto, encaixou. Vou puxar esses fiozinhos aqui pra cima, né? Não vou deixar embaixo. Desce até onde tá o parafuso e prende novamente o parafuso ali pra ele fixar o HD, o SSD M2. Então pronto. Então com isso, agora a gente vai pegar o frete cable que tem aqui. O deberto da peça tá levantado. Aqui embaixo não vai dar pra ver pra vocês, mas tem um monte de risquinho aqui que são os padrões de conexão pra tombar com essa peça aqui, ó. Então a gente vai vir aqui com cuidado, vai deixar ele aqui, vai encaixar um pouquinho. Você vai sentir que vai encaixar aí. O risco que tem aqui na peça, vou até mostrar pra vocês. Tem um risco aqui, ó. E ele tá bem rente com essa peça branca. Então a gente simplesmente desce ele aqui e desce a travinha com cuidado. Lembrando mais uma vez, antes de soltar essa trava, toma muito cuidado. Ela é assim, você só vai levantar. Porque ela é sensível. Se quebrou isso daqui, você vai ter que mandar um técnico trocar esse conector. Aí a coisa complica. Então vem com cuidado. Lembrando mais uma vez, eu não sou nenhum técnico de informática, tá? Eu não falei isso antes. Mas eu arrisco a mexer aqui nessas brincadeiras. Se você não tem confiança, leva pra um técnico fazer a troca pra você. Até porque vocês viram que é bem chato ter acesso à questão aqui pra acessar o M2, né? Bem chato, né? Muito prático e nem convencional. Então com isso a gente conectou aqui. Agora a gente precisa conectar a tampa de volta aqui e testar. Isso vai reconhecer certinho. E com isso criar uma nova instalação do Windows pra funcionar bonitinho. Pronto. Foi tudo travado. Mais uma dica pra vocês. Toma cuidado pra não forçar demais na hora de prender as travas. Você vê que não tá encaixando? Vê se não tá encaixado certinho, tá errado. E toma cuidado. Não força muito porque a gente tem uma tela aqui embaixo. Então imagina se você soltando um peso em cima do notebook. Você vai forçar a tela, tá? Então agora a gente vai colocar os parafusos, fechar, vai ligar e vai ver se vai reconhecer o SSD lá na BIOS. E aí a gente encerra o vídeo, beleza? Então, vamos lá. Bom, é o seguinte. Se a gente conseguir prestar bastante atenção aqui, a gente acessou a BIOS. Então a gente vai ver que a gente tem NVMe Porta 1 Kingston, que é o HD que a gente acabou de colocar. E tem o SATA Porta 1, que é o HD convencional dele de 1TB. Então ele reconheceu ali o NVMe de boa. Agora é só a questão de você formatar. Aí vai do seu critério aí como é que você quer fazer a formatação. Eu vou preparar agora aqui com pendiagem computável e vou reinstalar o Windows com uma cópia do sistema original dele em cima desse NVMe. Depois eu deleto a partição C do disco do HD convencional. Então é isso aí, galera. O que vocês acharam desse vídeo? Eu espero que seja útil para você. É uma maneira, caso você tenha uma Samsung Book aí. Provavelmente a linha Book deve ser padrão. A X20, X30, X50. Deve ser tudo dentro do mesmo esquema de instalação. Então eu espero que isso aí seja uma dica. De repente até um aviso aí para você não tentar fazer, caso você ache muito complicado. Mas pelo menos agora você vai aprender como troca um SSD nessa linha da Samsung. Pode ser que outros modelos sejam mais fáceis de ser trocado um SSD M.2. Seja mais prático, né? Eu espero de verdade que seja mais fácil. Porque isso aqui, pelo amor de Deus, né? Te obriga praticamente a levar num técnico para fazer a troca e gastar um dinheiro que às vezes você mesmo poderia estar trocando aqui. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E ativa o sino de notificações para o YouTube te avisar que eu trouxe vídeo novo aqui no canal. Então é isso aí. Muito obrigado aos nossos memes que já estão aparecendo aqui embaixo. Valeu, falou e até mais. Fui!